A grande onda está chegando e vai te pegar É radical, é espiritual, anormal, sobrenatural A grande onda está aí, altas paradas no Bola TV No ar mais um Bola TV, o programa da Igreja Bola de Neve. Se liga no que vem por aí! Continuando a série da fascinante viagem Onde passamos pelo palco de especiais cenários bíblicos e históricos A Igreja Bola de Neve peregrina mais a fundo na cidade de Roma E inicia o passeio pelo Azul Mar da Grécia Confira imagens incríveis das ruínas na antiga Roma Pontos marcantes da história, da cultura e da fé cristã Além de curiosidades turísticas que passam por ali Ainda neste programa embarcaremos juntos para Atenas, capital grega Você não pode perder o visual alucinante proporcionado pela natureza e arquitetura desse lugar Eu vou voltar mais tarde em Roma Eu vou fazer um passeio muito legal Confira aí! O centro de Roma foi praticamente construído sobre outra cidade Debaixo das construções mais recentes existem ruínas de civilizações anteriores A história permeia por todos os cantos da magnífica Roma No caminho avistamos a pirâmide de Caio Séstio A mais antiga da Europa O monumento foi construído durante o reinado de Otávio Augusto O primeiro imperador romano, herdeiro adotivo de Júlio César O Palácio de Veneza, a famosa janela de Mussolini Era a vista do escritório do ditador italiano na Segunda Guerra Mundial Nessas ruínas se encontrava o primeiro shopping do mundo Que reunia 150 lojas numa só estrutura A antiga Roma também tinha um grande mercado que vendia frutas e verduras Mais ou menos como o Ceasa na capital paulista É isso aqui do alto de uma das sete colinas de Roma E a gente vai conhecer a Via Condote, que é uma Oscar Freire aqui, uma rua de compras, de shopping aqui em Roma, no centro. E a Piazza da Espanha, que é um lugar muito pitoresco, muito especial. Mas essa ainda não é a minha Roma. Vamos! Conhecida internacionalmente como a Cidade das Sete Colinas, ou como a Cidade Eterna, pelo seu passado milenar, Roma acumula símbolos da história antiga e também da contemporânea. Legenda Adriana Zanotto Esse é um rolezinho que a gente faz aqui nesse centrinho. Meia horinha, você conhece alguns lugares, passeia de charrete com a criançadinha é gostoso. Só que é caro, hein? Chute no fígado. Mas pra descontar vou passar uma imagem que eles não vão gostar. Se liga aí. Legenda Adriana Zanotto Nesse centrinho de compras glamourosas, Oscar Freire aqui de Roma, a gente acabou de passar por uma loja da Osklen, que é uma gripe brasileira do Rio de Janeiro, do Oscar, que explodiu, que cresceu, virou uma marca fashion, começou com uma marca surta. E aqui em Roma, cara, olha que legal. Talento brasileiro conquistando respeito e espaço em diversos lugares do planeta. O pessoal fica com vontade de fazer compra na Oscar Freire, olha a vitrine e vem gastar aqui na 25 de março, que tem um lugar mais popular também. Obrigado. Essa é a fonte de Treves, a fonte que faz parte já do roteiro turístico, da cultura do turista. É a fonte que você já viu em vários filmes, o pessoal passa por aqui, tem aquele lance da superstição do turista, mas que é mais a cultura, mais pra participar da brincadeira. O pessoal passa e deixa uma moedinha por ali. E aí Nós acabamos de deixar uma parte do grupo pra fazer uma segunda visita extra e pedir ônibus um pouquinho mais de tempo pra gente conhecer, pra as pessoas conhecerem melhor o Vaticano e a Basílica de São Pedro. E agora nós estamos voando de táxi lá para as catacumbas de São Calixto, pra ver. É um lugar interessante, foi o início da igreja, onde se reuniam os cristãos na época que eles eram perseguidos. Então a gente vai lá, dá uma visitada e voltamos voando que nosso voo é hoje. O Complexo Calixto Este ano ocupa uma área arqueológica de mais ou menos 30 hectares na região central de Roma. As catacumbas de São Calixto, com seus cinco andares abaixo da terra, estão entre as mais importantes das quase 60 catacumbas cristãs da capital italiana. Calcula-se a existência de pelo menos 500 mil sepulturas cristãs na região, algumas com nomes e profissões nas lápides. Ali haviam muitos carpinteiros, alfaiatos, pintores, professores, médicos, advogados e soldados, um reflexo claro da variedade de ofícios dos cristãos. Para ter acesso às sepulturas, onde descansam os corpos de pessoas que viviam na época de Jesus Cristo, escadas nos levam a becos escuros, cercados por paredes com numerosos fragmentos de lápides, inscrições funerárias e uma série de desenhos e grafites. O aeroporto Leonardo da Vinci saindo de Roma e indo para a Grécia. Segura aí. Roma é lindo, vale a pena vir aqui conhecer, é um lugar maravilhoso. Estou um pouquinho ansioso para conhecer a Grécia, ver um lugar que vai sair finalmente dos livros, vai começar a fazer parte da imagem mesmo da minha mente. A expectativa de mais surpresa, vai dar tudo certo. Após curtir a cidade de Roma, a igreja Bola de Neve se prepara para invadir as ilhas gregas. Acabamos de chegar aqui em Atenas, nessa área de Porto, Grécia. É um país de 5 mil anos de cultura, 5 mil anos de história. Vamos ter um tempo muito especial aqui, você não pode perder. Oi pessoal, de lá de cima já deu para dar um pouquinho do gostinho do que vai ser esse tempo aqui na Grécia. É o mar azul clarinho. A gente está bem feliz por estar aqui. É um presente de Deus e fica de olho que tem muito mais por aí. A moldura azul e branca testemunha que mesmo após 400 anos de escravidão pela Turquia, Atenas lutou para permanecer como um Estado unido. O povo se manteve fiel a seu idioma e costume. Dona Gata, beleza? Calisfera. Maravilhoso, é uma cidade limpa, totalmente educada. Vamos ficar aqui no Hotel Presidente. Se Deus quiser, vamos com Cristo aqui ter uma paz maravilhosa. Valeu. Caliuxista de Bola TV. Bola TV! Com tantas opções gastronômicas aqui em Atenas, a gente veio parar num churrasquinho grego. Numa portinha aqui, falaram que é um churrasquinho de Atenas mesmo. Então vamos experimentar. Alexandre o Grande já comeu aqui nesse espetinho? Betinho? Não, para, só na língua italiana, para. Quantos gatos você matou hoje para fazer esse churrasco? Três. Muito bem, vamos experimentar um churrasquinho grego aqui em Atenas. ado mesmo? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 A primeira ilha do roteiro é a ilha de Mykonos e a chegada é impressionante porque a sensação é de você estar em um daqueles filmes sobre a Grécia é um lugar muito bonito, muito especial, confere-se em passeios Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto